Opa, eu sou Luiz Almeida, vamos acelerar comigo porque o quadro Todo Conceito Motores está no ar. E hoje eu estou na Automoto comemorando o Dia Mundial do Fusca. Nesta semana, nesses dois quadros que nós temos durante a semana, você vai ver tudo o que aconteceu aqui no Dia Mundial do Fusca. E agora eu estou aqui com o Rodrigo Freita, meu colega de trabalho, jornalista. Rodrigo, que paixão é essa? Você tem um Fusca M9, como é que fica essa paixão? Como é que é? Eu queria entender um pouquinho dessa paixão que tanto tem, assim, das pessoas que amam esse Fusca. No meu caso, a paixão é de família. Meu pai tem um Fusca 75, que é dele desde zero. Então eu nasci andando de Fusca, cresci andando de Fusca. E quando eu tive, né, eu completei os 18, comecei a trabalhar, veio essa vontade de ter um Fusquinha. E quando eu encontrei o 69, aí não teve jeito. Olha no Fusca, vambora! No Fusca! Luiz, além de você ter um Fusca de verdade, você também tem uma coleção de Fusca. Essa paixão não tem limites? Olha, cara, acho que não. Acho que tem porque também isso é desde criança, né? Inclusive eu tenho até alguns carrinhos que eu tenho também desde quando eu era adolescente, inclusive Fuscas, né? As miniaturas. E em casa eu tenho miniaturas de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é jeito. Plástico, eu tenho de metal, eu tenho inclusive de madeira, que eu até ganhei de presente. E assim, onde pessoas ligadas na minha família vão por aí do país, onde eles encontram Fusquinhas, eles tragam pra mim, compram, me dão de presente. Inclusive também no dia do meu aniversário eu ganhei uma miniatura, né? É um tamanho mediano e outro tamanho bem pequeno. Fusca também. Tô tirando onda, tô tirando ondinha, tô fazendo amor dentro do meu Fusquinha. Não tenho Land Rover, não tenho Camaro e onde passo com o Fusquinha, a galera vem no embalo. Estou aqui com o Cleiton Silva, um apaixonado. Agora vocês vão ver o que é paixão pelo Fusca. Cleiton, conta pra mim. Você foi na casa da sua avó visitá-la, comprou um Fusca e trouxe de lá pra cá, de Floriano, é isso mesmo? É, a ideia foi, a história foi mais ou menos assim. A gente saiu num feriadão pra visitar a minha avó. Chegando lá, eu dei uma volta, eu tava com dinheiro pra comprar um Fusca. Dei uma volta lá pela cidade. A gente tava em Barão de Grajaú, atravessou pra Floriano de moto e começamos a circular a cidade inteira. Lá eu encontrei o Fusca 66, que tinha sido só de um proprietário, né? E apareceu a oportunidade de negociar esse carro. E assim, de imediato, foi uma ideia que minha esposa não gostou muito, não abraçou muito. Então a gente voltou e eu fui com o meu pai buscar o carro. Nós trouxemos o carro dirigindo de lá pra cá e, graças a Deus, foi a viagem mais tranquila que eu já fiz. Não tem o Camaro e onde passa o Fusca e a galera vem no embalo. Estou aqui com o Robert Val Lopes, coordenador de educação para o trânsito. Robert Val, nada melhor do que um evento de carros, né? Tá aqui o Detran. O que você tá achando agora? Primeiro, quero saber o que você tá achando aqui do evento, de tantos carros assim. Já tinha visto assim, tantos carros assim? Não, não. Tanto Fusca junto como aqui, não. É um momento assim único, né? É o segundo, é o segundo dia, é o segundo dia mundial, né? Com certeza vai ter outros. É um evento assim que acaba trazendo novidades, né? Informações pra essa nova geração conhecer um pouquinho mais. É interessante. Você deu uma palestra, né? Aqui pras pessoas que estão participando aqui do evento. Foi mais ou menos o que a sua palestra? Bom, a palestra que o Detran ministrou foi o seguinte. A gente passou algumas informações do relatório da OMS, né? Falando sobre a década mundial, né? Que a gente tá em plena década, que a ONU estabeleceu 2011 a 2020 como a década pela ação, da ação pela segurança do trânsito. Onde todos os países segunatários que assinaram o tratado terão que criar metas, né? Pra que até chegue em 2020 com metade das mortes que acontecem hoje no trânsito. Estou aqui com Arnaldo Mubarak, diretor da AMAVA, Associação Maranhense de Veículos Antigos. Arnaldo, assim, como você vê a importância de ter um evento como esse dentro de uma concessionária, com apoio de uma concessionária Volkswagen como a automóvel? É de fundamental importância até para a preservação da história do veículo antigo. Essa paixão que nos move pelo antigo mobilismo e a iniciativa privada. Fazendo um evento dessa natureza vai demonstrar o compromisso que essa entidade, que essa empresa, que essa concessionária tem para realmente preservar a história do veículo antigo. Não só no nosso meio, como no nosso estado. E agora no final teve a premiação das categorias. Alan Lucena ganhou com o Fusca mais antigo. Arnaldo ganhou com o Fusca mais original. Félix, Fusca simpatia. E novamente Félix, o mais customizado. Tô tirando onda, tô tirando o dia, tô fazendo amor dentro do meu Fusquinha. Não tenho Land Rover e não tenho Camargo. New Star Concessionária Premium. A estrela do seu caminho. Na Avenida São Luís, Rede França, Turu.